A casa é sua, explicando o direito do ITVC. Pois é, sábado é dia 1º de maio, dia do trabalho. O feriado nesse ano não vai cair justamente num dia útil, mas sempre é tempo de a gente falar sobre o quanto o direito trabalhista evoluiu aqui no nosso país. É verdade, doutor. A data é de fato um marco para que a sociedade lembre a importância de enxergar a valorização de nós, trabalhadores. Por isso a gente vai bater um papo hoje com a advogada especialista em direito trabalhista, doutora Andriela Queiroz, que já está aqui com a gente juntinha à distância nesse momento de pandemia. Tem que ser assim. Bom dia, doutora. Seja muito bem-vinda. Hoje a entrevista, só para colocar aqui para a nossa audiência, não vai ser pergunta-resposta, aquela entrevista de dúvida. A gente vai fazer uma entrevista mais de análise, de avaliações. Então vamos lá, doutora. Se hoje comemoramos o dia do trabalho, é porque lá em 1886, olha quanto tempo, né? Milhares de trabalhadores norte-americanos foram às ruas reivindicar por melhores condições de trabalho. A história do homem nesse sentido é muito antiga. No Brasil, a consolidação das leis trabalhistas, a CLT, foi um pouco mais tarde, né? É 1943. Isso. Bem, a senhora avalia que o Brasil demorou para pensar nessa relação de direitos e deveres entre patrões e empregados. Bom dia mais uma vez. Seja bem-vinda aqui ao A Casa Sua. Bom dia. Espero que todos estejam bem, né? Nesse período diferente que nós estamos passando. E vamos lá bater um papo bem legal nesse, como diz a Tati, nesse clima aí de quinta-feira, quase sexta, para a gente fazer uma reflexão sobre esse dia do trabalho. Então, Tati, eu não entendo que o Brasil tenha demorado muito. É que o Brasil, ele vive em outro contexto histórico, né? Por exemplo, lá em 1886, quando o mundo já estava criando o dia do trabalho, nós aqui estávamos ainda abolindo a escravidão, a escravatura. Então, a gente não pode falar no direito do trabalho amplo antes dessa data, né? Porque quando havia ainda a escravidão, existiam pessoas que trabalhavam muito e que não eram remuneradas. Então, assim, até pelo nosso contexto histórico, pela forma que fomos descobertos, entre aspas, né? Que fomos colonizados. Então, o nosso contexto histórico, ele é um pouco diferente. Então, dentro desse contexto histórico, que a gente precisa analisar, claro, comparado com as boas, bons exemplos do mundo, mas nós temos um contexto histórico diferenciado. Dentro desse contexto, eu acredito que, em resumo, a gente tem quatro grandes marcos do direito do trabalho, né? Dessa comemoração desse dia do trabalho. A abolição da escravidão, 1888. Depois, um segundo grande marco que nós tivemos é a promulgação da CLT, 1943. Aí nós temos depois a Constituição Federal, que é 1988, e temos a Reforma Trabalhista, que veio agora em 2017. Então, claro que nesse meio a gente teve muita evolução, muita legislação, pensou-se nessa relação de empregado e empregador. Mas eu acredito que esses quatro pontos, eles sejam os principais, né? E só fazendo aqui um comentário, a palavra trabalho, na sua origem, ela não significa algo bom, ela significa algo penoso, né? É algo que não seja, quando ela foi criada lá, que não era uma coisa boa. Mas hoje a gente entende totalmente ao contrário. A gente entende que trabalhar é um direito, trabalhar é dar dignidade pra pessoa. Então, a gente tem que comemorar muito esse dia primeiro. Os trabalhadores têm que descansar muito nesse dia primeiro, embora seja num sábado, mas existem muitas pessoas que trabalham ao sábado, né? Então, aproveitem, comemorem essa dádiva, né? Que é trabalhar, que é exercer seu ofício, seja ele qual for, que é ter a oportunidade de fazer a diferença na vida das pessoas através do seu trabalho. Então, acredito que nós evoluímos dentro do nosso contexto, mas temos muita coisa pra evoluir ainda. Legal, doutora. Inclusive, desses marcos aí, um deles que eu acho que seria interessante, né? Que não chegou ainda a esse ponto, mas é a equiparação entre o trabalho do homem e o da mulher, né? Que é uma diferenciação de salário aí, e que a gente não chegou ainda a esse ponto, né? De ser igualado, certo, doutora? Sim, nós temos formalmente uma igualdade, né? Desde 1988, desde a Constituição, homens e mulheres deveriam ser tratados de forma igual, né? Só que na realidade, até pelo contexto, pela realidade de trabalho, não existe essa igualdade. É fato que as mulheres, elas têm uma jornada muito maior do que a jornada do homem, porque ainda, infelizmente, isso é visto com muita desigualdade, né? Embora homens e mulheres sejam parceiros, devam ser parceiros, nos trabalhos domésticos ainda não existe essa parceria. Na minha casa existe, graças a Deus. Meu esposo é um companheiro, ele não só me ajuda, ele assume a responsabilidade dele como pai, como companheiro. Mas na maioria dos lares isso não acontece. Então a mulher, ela trabalha, ela exerce sua atividade remunerada, porque ela precisa ajudar em casa, só que chega em casa, ela ainda tem as atividades domésticas. E existem dados estatísticos reais que com a pandemia isso só piorou. As mulheres, elas estão mais cansadas, mais estressadas. E o pior, elas ganham menos. Isso é uma realidade que precisa ser mudada imediatamente. Foi aprovada uma legislação agora, mas isso é uma questão cultural. Isso é uma questão de conscientização. Eu tenho duas filhas, eu luto muito por isso. Eu acho que isso tem que vir já desde o início de uma educação, que homens e mulheres são efetivamente iguais. Sim, na sua desigualdade, claro, porque existem diferenças, mas tem que ser tratado, pelo menos no mercado de trabalho, de forma justa, de forma equivalente. Verdade. Tô aqui pra concordar com a senhora, viu? É verdade. Doutora, agora falando, voltando, né, sobre a CLT, que foi criada há quase 80 anos. Tanto tempo depois, a senhora acredita que os empregados, né, nós, no caso, ainda desconhecemos os nossos direitos e deveres? Eu acredito. Infelizmente, isso acontece. O que eu vejo? Que não há um desconhecimento formal. As pessoas sabem, elas ouvem dizer, só que elas não conhecem exatamente o que aquilo quer dizer. Então, gera um entendimento muito equivocado daquilo. Às vezes, ela entende que ela tem um determinado direito e não é verdade. Em outros casos, ela nem imagina que aquilo seja pertinente. Eu vou dar um exemplo, assim, muito clássico, que eu escuto muito, né, até dos meus familiares. Por exemplo, as pessoas, algumas pessoas ainda acreditam que o contrato de experiência não precisa ser registrado, não precisa ser registrado em carteira. Então, há quantos anos existe o contrato de experiência? Até hoje, as pessoas têm essa dúvida. E eu acho uma pena, porque nós temos canais de comunicação, por exemplo, a internet, ela é um canal maravilhoso de comunicação, de conhecimento, que poderia ser utilizado para disseminar conhecimento. E não, ela se transformou, na verdade, num canal de notícias falsas. Então, isso é uma pena, porque as pessoas, elas poderiam ser muito mais bem informadas, né, e você consegue fazer isso. Hoje, se você fizer uma pesquisa no Google, os principais direitos do trabalhador, os principais deveres do trabalhador, você encontra lá. Mas as pessoas não são incentivadas a isso. Então, elas têm uma noção de alguns direitos básicos, só que elas desconhecem muitas ferramentas que estão colocadas, que estão à disposição. E não são só os empregados que desconhecem, os empregadores também desconhecem. Existe, ainda há muito equívoco nessa área, muita falta de interpretação correta da legislação, né, muita falta de saber o que fazer com a legislação que está aí. É uma legislação boa, uma legislação que dá muitas oportunidades, tanto para os empregados, quanto para os empregadores, de exercerem os seus direitos. Mas há um desconhecimento, sim, né, respondendo a sua pergunta. Então, doutora, inclusive agora tem essa coisa da modificação das leis trabalhistas. Antigamente, o trabalhador acionava o seu ex-patrão, né, e já ficava tranquilo em relação a receber os seus direitos. Mas hoje em dia não é bem assim. Não é por aí. Não é por aí, né. Inclusive, o trabalhador pode, inclusive, pagar as custas dessa ação, que antigamente não acontecia, né, doutora. Esses acordos trabalhistas aí têm sofrido alteração nos últimos anos, doutora? Sim. Houve, como eu disse, né, a gente tinha uma CLT lá em 1943 que era condizente à época. Então, ela era extremamente protetiva, ela era muito corporativista, muito protetiva mesmo. Isso acabou fazendo com que ela ficasse muito fechada, né. E aí, com a crise econômica, com as diversas crises econômicas que nós viemos atravessando, veio aí, em 2017, uma reforma dessa legislação trabalhista, que suprimiu, ou seja, que deixou de... retirou, entre aspas, alguns direitos que eram conhecidos e abriu outras oportunidades. Então, a partir do momento que as coisas vão mudando, que a economia vai mudando, são necessárias essas modificações também. Então, hoje a gente vive um outro cenário. Por exemplo, nós estamos hoje, né, atravessando a pandemia, espero que atravessando, porque nós já acreditávamos que, neste momento, a gente não precisasse mais estar sofrendo tanto com essa doença, né. Mas hoje a gente vive um cenário totalmente diferente. Então, hoje, podem ser... são autorizadas algumas medidas que jamais seriam pensadas lá em 1943, quando surgiu a CLT. Hoje, por exemplo, nós estamos de novo no momento de autorização de suspensão de contrato de trabalho, de redução de jornada, de redução de trabalho, né, coisas que não se imaginam, mas que hoje são necessárias pelo período que a gente está atravessando. E os pedidos, as demandas trabalhistas, elas também vão se alterando conforme os anos vão passando. Então, o que a gente discutia lá, 10, 20 anos atrás, que era talvez uma jornada de trabalho mais rígida, hoje, essa jornada, pela própria autorização da CLT, ela já pode ser uma jornada maior, ela já pode ser uma jornada combinada diretamente entre empregado e empregador. Então, as demandas, elas mudaram, mas elas existem, e mesmo que o empregado tenha que arcar com algum tipo de custa, se ele tiver o direito, ele vai receber. Então, existe também essa lenda que depois da reforma trabalhista, que não pode mais entrar na justiça, que vai perder. Não é verdade. O que não existe mais são aquelas grandes demandas que, às vezes, não eram tão grandes assim, né, mas se você tiver algum direito desrespeitado, pode procurar a justiça do trabalho, que esse pedido vai ser analisado, se você tiver razão, ele vai ser atendido. Então, com relação a isso, não houve modificação. Legal. E é papo que a gente fica aqui até meio dia. Não, a gente conversa um monte aí. Rende, ainda mais com a doutora Andriela, que também é das nossas. Adora bater papo. Isso, isso. Estão brincando. A gente precisa encerrar, realmente, por uma questão de tempo do programa, porque senão a gente ficava, viu, por horas. Doutora, muitíssimo obrigada, mais uma vez, a sua participação aqui. É sempre muito bem-vinda, a senhora é sempre muito querida conosco. É que uns dias a gente te aciona de novo, a senhora volta aqui na casa sua, viu? Tchau.